Olá, boa noite. Começa agora mais um Aparecer o Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Uma boa noite para você nesta terça-feira. O programa de hoje aborda a fome e o desperdício de alimento no país, trazendo a campanha nacional do Pacto contra a Fome no Brasil. Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, o país registrou em 2023 64 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E destas 8,7 milhões de pessoas passando fome, num comparativo, representa 110 estádios do Maracanã lotados. O Brasil é o quinto país com a maior produção de alimentos no mundo. É, só que na prática a conta não fecha. Para entender melhor, então, essa situação de urgência no Brasil e também como saná-la, a gente conversa agora com a Daniele Sireno, que é professora e pesquisadora na área de demografia da educação e desigualdades raciais da Universidade Federal de Minas Gerais, que já aparece aqui para a gente. Professora Daniele, uma boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Daniele Sireno. Eu sou do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Na verdade, é muito interessante essa pesquisa do IBGE utilizando o conceito de insegurança alimentar, que é bem mais abrangente do que o conceito de fome em si. A insegurança alimentar perpassa pela ideia de não se saber de quantas alimentações e de quantos alimentos, quanto há o alimento, mas quantas refeições vão ocorrer por disso e de onde elas vão vir. Na verdade, a relação entre produção e distribuição de alimentos não é tão direta quanto a gente imagina. Produzir alimento não significa que ele vai ser bem distribuído. A distribuição de alimentos tem a ver com o sistema social, a maneira como a sociedade organiza as suas estruturas socioeconômicas de distribuição. E o Brasil é um líder, está entre os principais líderes de desigualdade social. A gente tem vencido isso passo a passo com a luta muito forte, mas ainda hoje perdura como um país com uma das maiores desigualdades de renda, onde a distância entre ricos e pobres é uma das maiores do mundo. Professora, boa noite. E são números alarmantes de pessoas que, neste exato momento, estão passando fome. Entre as causas, podemos ir direto na base com a falta de acesso a uma educação de qualidade? Então, a educação, nível de escolaridade, significa empregabilidade quando o país está em crescimento, que é, graças a Deus, é o que nós encontramos agora. E o emprego significa compra de alimento e, obviamente, diminuição da fome. Existe um gap entre o investimento e a educação e que essa educação transforme o indivíduo adulto trabalhando, ou pelo menos jovem trabalhando. Então, a gente está passando uma situação onde o acesso à educação está muito maior. A gente pode falar de universalização do ensino fundamental, quanto à acessabilidade, à universalização do ensino médio, mas não quanto à conclusão, e taxas de crescimento de acesso ao ensino superior muito fortes. Ocorre que essas pessoas que estão no ensino fundamental, elas precisam migrar para o mercado de trabalho. E, idealmente, eles deveriam migrar depois do ensino médio, porque a experiência do mercado de trabalho meio que tem uma relação estruturante com o mercado de trabalho, meio que congela a possibilidade da pessoa voltar à escola para se escolarizar e reentrar no mercado de trabalho de uma forma mais digna. O que há uma combinação, e o Brasil também é líder nessa combinação entre escola e trabalho. Mas a gente está vivendo um certo gap aí. Só queria adicionar que, de 2023 para... De 2020, da PNAD 2022 para a PNAD 2023, já houve uma diminuição bastante razoável da proporção de pessoas em segurança alimentar. O grande problema do Brasil que eu vejo é quão frágil é essa situação. Então, a gente viveu uma recessão. Então, a quantidade de pessoas que rapidamente caem para o sistema para a insegurança alimentar e a fome enfrentada diariamente é muito grande. E, quatro anos depois, saindo dessa crise econômica, rapidamente as pessoas indicam nos questionários que já não enfrentam tanto a insegurança alimentar. Acho que a maior preocupação é quão efêmero e quão frágil é essa situação. Acho que as pesquisas deveriam migrar para isso agora. E até aproveitando esse gancho do seu comentário, professora, qual a preocupação também com essa fragilidade? O principal obstáculo, então, em sanar este problema? Até porque a gente tem informações que, em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu um plano de ação global, chamado Agenda 2030. Entre as metas estão a erradicação da pobreza e, é claro, acabar com a fome. Mas o que fica de competência também dos governos, empresas e sociedade pensando neste ponto que a senhora trouxe agora? Bom, pensando na ideia da Agenda das Nações Unidas, traçar uma meta como essa é uma meta muito ambiciosa, né? E ela precisa também de um pacto entre as nações. Só para você ter uma ideia, a proclamação internacional dos direitos humanos foi há quanto tempo? 60 anos atrás, 70 anos atrás, e até hoje a gente não conseguiu atingir. E a gente pode até afirmar que houve uma certa piora, né? Se você olhar os 10, todos os pontos do que a Nação Unida definiu naquele momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, para que a ONU possa, de fato, estabelecer isso, ela também estabelece, paralelamente, metas e indicadores. Então, da mesma forma que a gente teve as metas há 20 anos atrás, igualdade de gênero, mitigação da desigualdade racial, mitigação da desigualdade educacional e da desigualdade de renda, essas metas do pacto contra a fome, elas precisam, elas estão aí, mas elas precisam ser apropriadas pelos países, em especial os países que o Brasil hoje, inclusive, faz parte, das 20 maiores nações. Como diminuir essa fome no mundo inteiro? Precisa haver uma redistribuição e, em especial, precisa se observar para países onde estão as maiores bolsões de falta de alimento ou de melhor distribuição de alimento. Porque vejo o contrassenso. O Brasil vai sediar essa reunião das 20 maiores economias, é o líder hoje, o nosso presidente da República é o líder e, mesmo assim, a gente contribui como ainda uma das maiores bolsões de pobreza e, em especial, de insegurança alimentar. É uma contradição muito grande. Exato. Professor, as crises climáticas, como consequência do aquecimento global, também impactam, né? E o maior afetado é o que já está em situação de vulnerabilidade social? Ah, com certeza, né? Infelizmente, quando a gente olha para todo o movimento da sociedade, a vulnerabilidade social é sempre como se fosse um acúmulo de perda, né? Sempre na vulnerabilidade social a gente vai estar aquele indivíduo que tem uma insegurança de moradia, uma insegurança alimentar e pouca aquisição de conhecimento. Quando a crise chega, é exatamente esses que vão para o final da fila do emprego, que vão para o final da fila da redistribuição de uma maneira geral. E quando impacta em um país onde a desigualdade é estrutural, né? É parte da história econômica do Brasil, essa desigualdade, é que, notadamente, as pessoas mais vulneráveis são as mais impactadas. E é claro que além da conscientização e a cobrança de políticas públicas, de medidas eficazes, né? Sendo colocadas em prática, há também essa questão de intensificar a conscientização, então, de todos sobre também desperdício de alimentos. Só voltando a falar um pouquinho sobre este ponto também, né, professora? Até porque, se a gente for pensar de uma forma mais coletiva, né, e eficaz, conscientizar, até para que as pessoas também tomem, né, consciência de como cobrar, de como agir no dia a dia, isso também é uma forma eficaz para a sociedade como um todo? Saber como se portar? Então, a distribuição do alimento, eu acho que passa por várias etapas no processo de produção, redistribuição, até chegar na mesa da pessoa, né? E eu já vi várias reportagens sobre isso. E, na verdade, o processo de produção de alimento, de produção de grãos, por exemplo, ele por si só já perde, no caso, como é feito no mundo inteiro, mas no Brasil, de uma maneira geral, já se tem uma perda razoável. A maneira como também ele é processado, ensacado, vendido, chegado na prateleira do supermercado, indo para a mesa do consumidor. E a maneira como se produz o alimento em si também se tem uma perda muito grande, né? E isso incomoda muito. Eu não sei em que ponto a melhoria do desperdício dentro de casa poderia impactar na diminuição da fome, a não ser que esse desperdício fosse diretamente ligado a redirecionar ele para uma pessoa que está com fome naquele momento. Porque, falando de uma maneira até meio cínica, se você compra mais e se você compra menos porque você perde menos, talvez o preço aumente, né? Ou talvez o preço diminua. Então, na realidade, precisa haver uma conexão entre onde está havendo esse desperdício e para onde ele pode ser ido, né? Existem algumas ONGs e algumas fundações, como o Pacto Contra a Fome, que está tentando, que já fez algumas ações estruturantes para captar essa perda e transferir diretamente para instituições que estão diretamente ligadas com pessoas com maior vulnerabilidade, em especial crianças e idosos. Como eu falei para você, eu fiz um trabalho para o Pacto Contra a Fome. Esse trabalho foi um trabalho acadêmico, obviamente, para apenas subsidiar a maneira como eles estavam se formando no início de 2023. E o meu trabalho acadêmico, assim, como cientista, foi ver como a fome impacta no desenvolvimento socioeconômico, em especial, em cinco áreas. A educação, a saúde, a criminalidade, segurança pública, a agricultura, e como isso pode ser inter... como existe essa interconexão com gênero e raça. O que ficou muito claro para a gente, quando a gente concluiu esse trabalho, foram vários pesquisadores que trabalharam, a minha parte foi essa, é que a fome é um retrocesso. O impacto dela na escolarização, por exemplo, elevando a repetência, porque a fome, ela compromete seriamente o desenvolvimento cognitivo da criança. ela também compromete... Por que compromete o desenvolvimento cognitivo? Ela compromete a escolarização, ou seja, a transição do aluno entre séries, ou seja, a promoção. Então, a repetência é um quadro normal da educação brasileira. E o atraso escolar, que a gente chama, quando o aluno ou a aluna está numa idade superior ao que a série no nível de escolarização exige, esse é o verdadeiro peso no orçamento de todos os estados e todos os municípios. Você imagina que você contrata todo o sistema escolar para formar um milhão de alunos, e desse um milhão de alunos, 20% não passa de série. Então, no ano seguinte, você tem que ter um milhão e duzentos, fora os novos que entraram. Então, é uma conta, obviamente, bem mais complexa, o algoritmo é mais complexo do que esse que eu estou informando, mas no meio disso aí, tem um aluno que é vá de volta, tem um aluno que é repetente e continua ano, levando, por exemplo, ele deveria ter nove anos para se escolarizar e leva doze anos para se escolarizar. Então, o orçamento destinado à educação, que aparece como 3%, 4%, 5%, ele termina sendo muito maior, porque ele termina muito pesado. E, como vocês devem saber, no momento que uma criança entra no sistema, até o último ano daquela etapa escolar, está garantido aí. Então, em média, a gente tem uma boa... tem diminuído muito, nos últimos dez anos diminuiu bastante, muito menos do que se imaginava, mas se diminuiu bastante, mas a repetência, o atraso e a evasão escolar é realmente um contrassenso no orçamento destinado à educação. Fora que, mesmo que se forme, aquele aluno, ele sai com nove anos de escolaridade, mas, por exemplo, aos 18 anos de idade. Ele vai iniciar a primeira série já com 18 anos. 18 anos, a sociedade já cobra, já pede a ele mesmo para ir para o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho está lotado de jovens, homens e negros que não terminaram o ensino médio. Professora, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Aliás, no próximo bloco a gente vai conversar com o representante do Instituto do Pacto contra a Fome. Mas obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa noite, uma boa semana para a senhora. Muito obrigada. Até logo. Até, professora. Obrigada pelas informações e assuntos tão interligados em relação à fome também. Obrigada, uma ótima semana. Obrigada. Estamos de volta com a parecida debate nesta terça-feira falando sobre a fome que assola milhares de brasileiros e as ações que podem reduzir essa condição que tem que ser erradicada. Neste bloco, além das desigualdades sociais, vamos abordar um lado que também devemos contribuir diariamente, a redução do desperdício de alimentos. Um terço de todo o alimento que é produzido no mundo é desperdiçado por ano. Isso desde a colheita, o armazenamento até o alimento bom para consumo que é jogado então fora. Isso nos restaurantes, hotéis e também de nossas casas. E para ampliar a conscientização e a ação para erradicar a fome e o desperdício de alimentos de forma estrutural e permanente, há o Instituto Pacto Contra a Fome que neste ano na campanha nacional aborda o tema comida boa é na boca e não na boca do lixo. Por isso, conversamos agora com o Ricardo Mota, ele que é gerente de inteligência estratégica do Pacto Contra a Fome. Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Rafaela, muito obrigado, Renata, uma boa noite. Ricardo, por favor, comece contando para a gente então quais são esses números alarmantes do nosso país, tanto de pessoas passando fome quanto também do desperdício de alimentos. A gente tem uma contradição muito grande no Brasil que é ao mesmo tempo em que a gente tem mais de 66 milhões de pessoas em algum grau de insegurança alimentar e também a gente tem 8 milhões de pessoas passando fome, a gente desperdiça uma quantidade grande de alimentos. Como a Rafaela comentou, a gente desperdiça um terço dos alimentos que a gente produz. Isso dá aqui no Brasil em torno de 55 milhões de toneladas de alimentos. Então, o pacto entra nessa imoralidade que é essa contradição para chamar a atenção da sociedade civil para um ponto importante que é a conscientização para a redução dos desperdícios de alimentos no ambiente doméstico, no atacado e no varejo, mas também na cadeia de alimentos como um todo considerando a perda de alimentos. Ricardo, boa noite para você. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até explicando um pouco melhor sobre a campanha também, como que vocês monitoram, como que cobram também e propõem estratégias para esse problema tão complexo da segurança alimentar e também envolvendo o meio ambiente? Rafaela, a gente tem observado em termos de políticas públicas, em termos de compromisso do governo com relação à resolução de problemas sociais complexos que é o engajamento da população e a sociedade civil como um todo atenta, cobrando e sensibilizada é de grande importância. Por isso, a gente lançou essa campanha para chamar a atenção da sociedade civil, para que todos se engajem nessa causa e a gente consiga com isso chamar a atenção não só da responsabilidade do governo, mas também a responsabilidade do setor privado, do terceiro setor, a gente engajar de fato todo esse ecossistema e a gente conseguir gerar um movimento que seja permanente para a redução do desperdício de alimentos e da perda. Ricardo, explica um pouquinho para a gente na prática, como é que está sendo essa campanha? Bom, a campanha ela está veiculada em diversos canais de TV, em redes sociais, convido inclusive a seguirem as redes sociais do INSPER, do Pacto Contra a Fome, perdão, o Pacto Contra a Fome tem também o site onde a gente tem informações muito importantes sobre o manual, a gente tem aqui uma cartilha que tem orientações muito práticas de dia a dia de como é que você pode no seu ambiente doméstico planejar melhor as suas compras, como é que você pode reaproveitar os alimentos de forma integral, como é que você também olha o alimento de uma forma um pouco mais social, digamos, para a gente reduzir o desperdício. E para ficar claro também para todos em todas as linguagens de uma forma simples, inclusive este material que você fala, Ricardo, o guia Lugar de Comida é no Prato explica de uma forma bem didática, como eu disse, essa situação real do país. É importante deixar bem claro também para o pessoal de casa o que é o desperdício de alimento, explica um pouquinho para a gente essas etapas, o que de fato é desperdiçar o alimento no Brasil e também é claro a gente ficar atento a isso. Claro, a gente tem dois conceitos muito importantes. O primeiro é a perda, ela acontece durante a produção, a colheita, até o momento em que ele chega na disponibilidade para o consumidor, ou seja, no atacado e no varejo. Então, essa perda acontece por ineficiências diversas, seja na embalagem desse alimento, no transporte, são diversas ineficiências. A gente tem um desperdício que acontece a partir do atacado e do varejo, que é o que é perdido durante esse processo e no ambiente doméstico. No ambiente doméstico, do desperdício, 66% ele acontece no ambiente doméstico. Então, a gente chama muita atenção para o ponto do quanto de volume de alimentos é desperdiçado no ambiente doméstico. É claro que a gente entende que a cadeia como um todo tem um volume muito grande, mas a gente começar pela responsabilidade individual de cada um é de grande importância. Ricardo, em meio a tanto alimento produzido aqui no Brasil, somos o quinto no mundo, chega a ser contraditório, está na décima colocação do país que mais desperdiça comida no mundo. Como é que a gente pode, então, colaborar no dia a dia com isso? O que a gente tem visto, Renato, é que a maior parte do desperdício acontece por uma questão cultural mesmo. O Brasil tem uma relação com o alimento, uma relação de abundância, uma relação de estoque, que isso tem a ver com o histórico do Brasil e a gente precisa mudar essa mentalidade. Então, planejar a compra de alimento antes de sair de casa é de grande importância. A gente considerar também o aproveitamento desse alimento, como eu comentei, a gente entender que os alimentos que são imperfeitos, aqueles que muitas vezes não são consumidos, geram um volume de desperdício muito grande, tanto para a disponibilidade desse alimento nas prateleiras quanto para a compra mesmo. E aí a gente tem também, obviamente, uma questão que é, depois que esse alimento é produzido, o que a gente faz com esse alimento? Alimentos que são orgânicos, que são jogados fora, também geram um impacto ambiental muito grande. Então, a gente precisa, de fato, olhar para essa relação com o alimento através de uma perspectiva não apenas monetária, mas uma perspectiva social, porque recursos alimentos como água, terra, são utilizados, a gasolina no transporte desses alimentos, eles são utilizados em demasia e eles são todos desperdiçados, são todos jogados no lixo e o alimento no lixo gera mais um impacto ambiental. Então, a gente tem um duplo impacto. A gente quer chamar a atenção da sociedade civil para essa pauta nesse momento. E este é o momento de falar do meio ambiente, então, né, Ricardo? Nessa conscientização, esse momento do programa também, para levar a informação até quem está em casa, como que impacta, de fato, então, no meio ambiente também, né, para a gente ter esse alerta? Exato. A gente tem um dado que mostra que de 8 a 10% de todas as emissões de gás carbônico estão relacionadas ao desperdício de alimentos. Então, veja, a gente está numa emergência climática muito séria, a gente já sente os impactos dessa emergência climática no nosso dia a dia e a gente tem quase um décimo de tudo isso que está acontecendo relacionado ao desperdício de alimentos. Então, o impacto ambiental é realmente muito sério e a gente precisa levar em consideração essa pauta. Ricardo, mas a gente vive também numa sociedade hoje de muito consumo, né, é muito estimulado o consumo. Não falta um pouco também, até para o próprio governo realmente, de estimular as pessoas, né, na questão educativa mesmo, de como evitar desperdício de alimentos, a gente praticamente não vê muitas campanhas assim, né? sim, Renato, isso é super importante. A gente envolver as crianças, por exemplo, nessa conscientização é algo de essencial, isso vai fazer total diferença. Então, os projetos de governo ou políticas públicas ou projetos sociais que conectam, por exemplo, hortas pedagógicas, hortas sociais, hortas urbanas que envolvem esse processo de aprendizagem, ou seja, essa relação que a gente constrói com o alimento faz uma diferença muito grande, porque a partir do momento que você entende que o alimento é uma conjunção de diversos fatores para que ele chegue até a sua mesa, a relação com o alimento muda. Então, a gente precisa deixar de olhar o alimento apenas como uma mercadoria, a gente precisa olhar o alimento por essa ótica social. É muito cultural também, né, como você já vinha explicando para a gente. E assim, o pacto contra a fome também bebe também desses projetos sociais, como que vocês dialogam e também apoiam esses projetos? Tem essa troca de figurinhas também, Ricardo? Que é importante, é claro, a gente saber como cobrar por parte do poder público, mas também como incentivar outras maneiras e outros projetos, né, quem tiver algum projeto acompanhando agora? Com certeza. Quando a gente fala da fome aqui, entrando na contradição, né, entre o desperdício de alimentos e a fome, a gente fala de problemas que são bastante complexos, é um problema multifacetado, é um problema que exige uma abordagem multissetorial, sistêmica, estrutural. Então, o pacto, ele tem premissas muito importantes para essa atuação. Então, a gente sempre entende que a gente precisa engajar toda a sociedade, a gente precisa olhar âmbitos que não estão diretamente relacionados a essa temática para engajar o entorno da temática, ou seja, a gente precisa das áreas de saúde, de educação, de moradia, a gente precisa integrar todos esses conhecimentos, a gente também precisa olhar a questão de monitorar e engajar a sociedade. Então, quando a gente tem dados, a gente mostra a relevância das informações e dos impactos que são causados, a gente consegue mobilizar mais a sociedade civil. Então, o pacto tem atuado tanto na questão de dar visibilidade para os dados, para as informações, quanto em campanhas, como a gente tem citado aqui, mas também olhar para as políticas públicas. As políticas públicas, olhando para uma perspectiva de uma abordagem científica, ou seja, o quanto que o investimento naquela política gera um retorno para a sociedade é de extrema importância. Então, a gente valoriza muito a ciência, a gente quer direcionar e apoiar governos para que a gente consiga direcionar o orçamento público para um melhor retorno para a sociedade. Então, essas são algumas premissas importantes que o pacto vem atuando e vem colaborando com um ecossistema. A gente não se coloca como protagonista, mas a gente apoia quem tem que fazer, quem está na ponta, quem está junto. Então, a gente é parte de um grande ecossistema aqui. Ricardo, quais as dicas, então, e orientações para quem está nos acompanhando neste momento, até projetos existentes que quiserem mais informações e apoio no Instituto? Claro, a gente no pacto tem um sistema que se chama Hub Pacto Contra a Fome, onde a gente agrega organizações que atuam no terceiro setor pela segurança alimentar, pela redução dos desperdícios de alimentos e pelo combate à fome também. A gente tem, em breve, um prêmio em que a gente vai distribuir recursos para organizações que têm um diferencial. Como eu comentei, essa relação de retorno para a sociedade é muito importante, então a gente valoriza essas organizações que estão fazendo um bom trabalho. a gente fica à disposição, quem quiser se engajar, se mobilizar, se voluntariar alguma ação, a gente está à disposição para ser acionado e para indicar essas organizações, mas também a gente convida toda a sociedade, a cada indivíduo a se mobilizar dentro do seu entorno da sua comunidade, votar consciente, engajar as crianças, chamar atenção para essa pauta. A gente acredita que isso é um grande mobilizador, um grande catalisador de resolver problemas sociais complexos. Com certeza, e a gente tem que fazer a nossa parte também, o papel dentro de casa, no nosso bairro, com a família, enfim, os amigos. Até pelo que a gente passou aqui, o quinto país que mais produz alimento no mundo realmente não pode desperdiçar tanto assim, a gente precisa ter essa consciência realmente que é milhões de pessoas passando fome aqui no nosso país. Exato. Ricardo, muito obrigada pela participação conosco e parabéns pelo trabalho e também pela riqueza de detalhes, o compilado de dados que vocês trazem também com este projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Ricardo, obrigado. Boa noite, uma boa semana para você aí, tá? Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Estamos de volta com o programa de hoje debatendo a falta de segurança alimentar que afeta 64 milhões de brasileiros. Nos blocos anteriores falamos sobre as causas, estratégias e programas como o do Pacto Contra a Fome que buscam contribuir no combate à fome e agora a gente destaca um importante braço social nessa luta de todos que é a ação da Igreja no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a CNBB que trabalhou o tema da fraternidade e fome na campanha de 2023 fez uma parceria com o Pacto Contra a Fome por isso conversamos com o padre Jean Paul Hansen ele que é assessor do setor de campanhas da CNBB está aqui com a gente padre, boa noite muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a vocês boa noite a todos os telespectadores é uma alegria estar aqui com vocês não obstante a nossa conversa seja sobre algo tão negativo quanto seja a fome. Ô padre e é o papel da Igreja mais uma vez mostrando como ela é fundamental para auxiliar as políticas públicas e chegar a todos os povos, né? Exatamente a Igreja goza de uma capilaridade que interessa a todas as iniciativas sociais a Igreja consegue chegar muitas vezes aonde o Estado não consegue por isso todas essas iniciativas pelo bem da comunidade pelo bem da sociedade são muito bem-vindas no seio da Igreja por isso a CNBB desde 2023 quando a campanha da fraternidade foi fraternidade e fome é parceira do pacto contra a fome a campanha da fraternidade não termina a campanha da fraternidade prossegue no corpo da Igreja e da sociedade e por isso nós estamos aqui já vivendo a campanha de 2024 anunciando a campanha de 2025 mas continuando entre nós a campanha contra a fome e a insegurança alimentar Exatamente Fálima boa noite para o senhor Obrigada é um prazer tê-lo conosco mais uma vez e falando um pouco da campanha da fraternidade e também essa questão da parceria com o pacto contra a fome inclusive o texto base da campanha do ano passado já destacava essa questão do desperdício também dos alimentos é importante a gente pontuar isso também De fato a campanha já chamava atenção e agora o pacto chama ainda mais a nossa atenção ao nos impressionar dizendo que no Brasil a boca que mais come é a boca do lixo um terço de todo alimento produzido no Brasil se perde pelo caminho desde a produção ao beneficiamento transporte e até ainda nas nossas casas e por que não dizer se perde alimento no nosso prato já quando nós colocamos o alimento no prato e não comemos tudo aquilo que colocamos mas jogamos fora o alimento se perde no nosso prato é claro que no nosso prato se perde pouco alimento mas no transporte no beneficiamento até mesmo na colheita do alimento e natura se perde muito alimento no Brasil esse alimento perdido esse um terço de alimento perdido é mais do que o necessário para suprir a insegurança alimentar dos irmãos e irmãs que a vivem no Brasil atual o padre infelizmente um tema recorrente e essa foi a terceira vez que a campanha da fraternidade refletiu sobre a fome no país como a campanha atua para atingir os seus objetivos a campanha da fraternidade como o pacto também são iniciativas de conscientização o que nós conseguimos fazer é conscientizar os nossos fiéis a partir do dado da fé de que nós somos responsáveis por estes irmãos que passam fome lembrem-se que o lema da campanha da fraternidade sobre a fome era dai-lhes vós mesmos de comer uma ordem de Jesus aos seus discípulos ou seja não é possível ser discípulo de Jesus e permanecer indiferente a fome e a insegurança alimentar dos nossos irmãos o nosso mestre senhor nos manda dar de comer a quem tem fome e vai nos nos exigir isso no exame final no juízo final eu tive fome e me destes de comer mas quando é que eu tive fome quando qualquer um destes pequeninos teve fome estendeu a mão quando você não teve atitudes de partilha para com os famintos você me negligenciou a igreja age na conscientização e nós sabemos que a conscientização é um processo lento e demorado por isso a campanha de 2023 continua unida ao pacto contra a fome repetindo esse apelo dai-lhes vós mesmos de comer não dê de comer a boca do lixo dê de comer as crianças que passam fome dê de comer aos idosos que passam fome dê de comer a todas as pessoas que passam fome e estão ao alcance das suas mãos e é uma conscientização né padre diária né para atitudes diárias também né como o Papa Francisco disse a fome é criminosa a alimentação é um direito inalienável então apesar das responsabilidades também dos governos a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento e agir de formas concretas também no dia a dia assim como a própria campanha da fraternidade nos pede para refletir e agir de uma forma adoradora com certeza são atitudes cotidianas que nós precisamos mudar não é mudar por um dia nós precisamos mudar para sempre na nossa vida nós precisamos inaugurar novas atitudes atitudes mais responsáveis como por exemplo coisas tão simples e tão antigas que nós por vezes esquecemos a lista de compras quem é que faz lista de compras a lista de compras é uma prática muito saudável para evitar o desperdício porque quando é que nós mais desperdiçamos quando nós vamos ao supermercado e compramos aquilo que dá na telha e compramos aquilo que nós vemos e não aquilo que nós precisamos se nós fizermos uma lista de compras aquilo que precisamos na nossa casa e formos ao supermercado comprar aquilo que estamos precisando nós começamos aí a evitar o desperdício na nossa casa quando nós compramos aquilo que está proposto seduzindo o nosso olhar nas prateleiras do supermercado nós compramos excedentes nós compramos coisas que não precisamos e compramos coisas que vão se perder nos nossos armários aí está o desperdício a mesma coisa na hora de pôr comida no prato como eu disse há pouco são pequenas atitudes atitudes que estão ao nosso alcance mas que nós só tomaremos se nós estivermos conscientizados da nossa responsabilidade e do mal que fazemos alimentando a boca do lixo enquanto falta comida para uma multidão de irmãos e irmãs aliás padre isso que o senhor falou sobre a lista de compras no bloco anterior a gente estava falando exatamente sobre isso a gente vive uma sociedade que estimula muito o consumo e a gente precisa são dessas ações de consciência principalmente com relação ao desperdício de alimentos eu acho que esse também foi um foco muito importante da campanha lançada no ano passado e que continua nesse ano de 2024 não é padre? sem dúvida a lógica do capitalismo especialmente na sua vertente neoliberal é a lógica do consumo então nós precisamos consumir para para que se produza mais para que a gente compre mais para que se gere mais capital mas mas esse capital vai produzir mais nós vamos consumir mais para gerar mais capital é uma lógica circular do consumo a conscientização ela visa romper essa lógica circular romper essa lógica que nos escraviza para que nós então consigamos mudar atitudes e atitudes também voltadas para o meio ambiente até porque falando de desperdício de alimentos a gente comentava também nos blocos anteriores padre são 55 milhões de toneladas de comida desperdiçadas então isso por ano só no Brasil além de pessoas passando fome há também o impacto ambiental e a gente relembra o pedido de Papa Francisco em relação ao cuidado com a casa comum então assim tem um impacto muito maior também além é claro deste peso não tem como a gente mensurar em relação a fome que as pessoas passam mas também o meio ambiente toda essa comida jogada fora com o seu processo de deterioração ela vai virar CO2 ela vai virar o pior gás para o efeito estufa e é isso que nós estamos experimentando no nosso Brasil de hoje o aquecimento global nós estamos na oitava onda de calor extremo deste ano nós nunca tínhamos experimentado oito ondas de calor extremo e por certo não estamos na última desse ano não é verdade mas é a oitava onda de calor extremo por isso a campanha da fraternidade em 2025 vai trazer esse tema fraternidade e ecologia integral nós precisamos recordar aquilo que disse o sino para a Amazônia que na casa comum tudo está interligado está interligada a ecologia interligada com a fome interligada com a amizade social que são os temas da campanha da fraternidade nesses três últimos anos e aqui nós provamos como eles estão interligados é preciso que nós nos nos compadeçamos dos irmãos que padecem o fragelo da fome exercitemos com eles a amizade social mas com isso também cuidemos da nossa casa comum por uma ecologia integral o padre o senhor inclusive está com a camiseta da próxima campanha do próximo ano dá para já antecipar um pouquinho para a gente como é que vai ser esse trabalho então a campanha da fraternidade de 2025 vai ter como tema fraternidade e ecologia integral como lema Deus viu que tudo era muito bom do livro do gênesis capítulo 1 versículo 31 o cartaz ele está aqui atrás de mim olha você consegue ver aqui um pouco do cartaz da campanha da fraternidade de 2025 e traz São Francisco São Francisco está no centro do cartaz porque dentre outras coisas nós queremos comemorar os 800 anos da composição do cântico das criaturas de São Francisco que é um hino medieval à ecologia integral queremos celebrar também 10 anos da publicação da encíclica Laudato Si do Papa Francisco a encíclica que nos convida e que de certa forma inaugura esse conceito de ecologia integral não é uma ecologia verde apenas não é uma ecologia humana apenas não é uma ecologia cultural apenas é uma ecologia integral que cuida da casa comum e de todas as nossas relações nesta casa por isso essas relações de conscientização de partilha essas relações de amizade social elas estão de volta na campanha da fraternidade de 2025 sobre a ecologia integral aquilo que nós vivemos no nosso país as tragédias climáticas fazem parte do ver o iluminar é feito com a palavra de Deus e com a doutrina social da igreja e de novo nós trazemos no agir propostas inúmeras propostas e também tempos de mobilização para que a campanha da fraternidade não fique restrita ao tempo da quaresma mas se prolongue ao longo do ano e ao longo da vida da igreja enquanto esse problema durar nós estamos aqui demonstrando que a campanha da fraternidade de 2023 sobre a fome continua viva continua viva no meio de nós também a de 2024 e com certeza infelizmente a de 2025 também ficará entre nós por um longo tempo e dessa forma integral com os temas tão interligados como que a gente as paróquias as comunidades nós cristãos podemos então atuar além das orações para combater então a fome sermos mais fraternos inclusive agora mais esperançosos também preparados para vivermos o jubileu da esperança então como que a gente pode colocar isso na prática também e claro compartilhar com todos eu repito aquilo através de pequenas atitudes nós podemos fazer coisas grandes podemos e se nós nos juntamos podemos fazer grandes coisas mas é fundamental até para aqueles que fazem grandes coisas porque eles começaram por aí pequenas atitudes pequenas conversões cotidianas mudança de hábitos cotidianos na nossa vida e mudemos hábitos de desperdício de desperdício de alimentos de desperdício de energia de desperdício de água de todo desperdício que nós praticamos pratiquemos por exemplo o cuidado com o lixo a reciclagem do lixo é algo fundamental para uma ecologia integral o lixo zero vivermos de tal modo a produzir o mínimo possível de lixo o cuidado com a água o gasto consciente de energia atitudes tão pequenas que podem mudar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos e irmãs e nunca nos esquecer da partilha a partilha que é um conceito fundamental no evangelho de Jesus partilhar o alimento partilhar a conscientização partilhar tudo aquilo que nós temos e somos Padre muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui na TV Aparecida falando desse importante tema assunto que é o pacto contra a fome que a gente precisa realmente exterminar do nosso país não é mesmo? eu que agradeço a vocês e a TV Aparecida por esta parceria no pacto mobilizando os nossos telespectadores a respeito dos seus comportamentos conscientizando-os da necessidade de não praticar o desperdício não se esqueça no Brasil a boca que mais come é a boca do lixo exatamente Padre muito obrigada viu amém obrigada pela participação e vamos conscientizar então a todos que nos acompanham também uma ótima semana para o senhor obrigado igualmente boa noite Padre até a próxima boa noite até a próxima assim encerramos então a parecida debate de hoje reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no Youtube e no nosso Instagram arroba jornalismo TV Aparecida além das notícias e os bastidores da programação você pode sugerir temas para debatermos aqui todas as terças-feiras gente boa noite para vocês e até a próxima até a próxima ótima semana tchau tchau tchau